Óh Sempre trajado de orelhote esporte Ela se amarra na minha picadilha Ela sabe que é tropado mais novo Esse é o coiote do fluxo, tá? Respeita a vida Diretamente da house zero Pra andar a Jornete vai ter que sentar na pãe Pra andar a Jornete vai ter que sentar na pãe Pra andar a Jornete vai ter que sentar na pãe Pra andar Jornet vai ter que sentar na pã Vou te foguetar não é isso que você queria Vou te foguetar não é isso que você queria Pra andar Jornet vai ter que sentar na pã Vou te foguetar não é isso que você queria Vou te foguetar não é isso que você queria Pra andar Jornet vai ter que sentar na pã Anda de ornete, vai ter que sentar na EW Face Sabe qual é a fita? É ganhar dinheiro e couve é muita periquita É ganhar dinheiro e couve é muita periquita Sempre trajado de local de esporte Ela se amarra na minha picadilha Ela sabe que é tropa do mais novo E dentro da sua vida Vou te foguetar, não é isso que você queria Vou te foguetar, não é isso que você queria Pra andar de ornete, vai ter que sentar na Pra andar de ornete, vai ter que sentar na Pra andar de ornete, vai ter que sentar na Pra andar de ornete, vai ter que sentar na Vou te foguetar, não é isso que você queria Vou te foguetar, não é isso que você queria Pra andar Jornet vai ter que sentar na p... Botifoguetano é isso que você queria Botifoguetano é isso que você queria Pra andar Jornet vai ter que sentar na p... Pra andar Jornet vai ter que sentar na p... EW Face, sabe qual é a fita? É ganhar dinheiro e couver muita periquita É ganhar dinheiro e couver muita periquita